A empresa vinícola Chateau Giscour foi condenada a uma multa de 200 mil euros por adicionar açúcar a duas cubas dos vinhos Chateau Margaux em 2016. O Tribunal Penal de Bordeaux considerou que o procedimento consistiu numa infração grave que prejudicou toda a safra daquele ano, tendo ordenado a apreensão e destruição do vinho modificado e três meses de pena suspensa para os responsáveis da empresa. É uma grande injustiça. O Tribunal tem o devido direito de decidir, mas é meu direito questionar e recorrer da decisão. E levar à justiça o que deve ser levado à justiça. Enriquecer um vinho com açúcar antes da fermentação aumenta o teor alcoólico da bebida. O procedimento é legal apenas em alguns casos regulados. Neste, o Tribunal considerou tratar-se de uma falsificação. Os vinhos Chateau Margaux são considerados estarem entre os melhores do mundo e estão também entre os mais caros.